emissoras do rádio. Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas. São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então pra não perder um tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque é a combinação de Capricórnio para 2017. Assista tranquilamente, porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá! Capricórnio Previsão para 2017 Para o nativo de Capricórnio este ano, apesar de gostar de divertimento, a tendência será para se isolar um pouco mais do mundo. Isso não significa que não sair de casa para se divertir, mas deverá fazê-lo de forma calma, pois deverá ser algo de críticas. Este também é um ano para tomadas de novas decisões, e que precisará de ter a cabeça no lugar, pois não deve correr nenhum risco. A forma como as coisas irão correr durante 2017, depende apenas de si mesmo. Se necessitar de conselhos, deve pedi-los. Pode até nem querer seguir, mas o importante que esteja orientando, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. É importante também que tenha algumas organizações na sua vida, pois vai necessitar dela. No amor, se está em um relacionamento, o ano será marcado por cumplicidade entre você e o seu parceiro. Não deixe de demonstrar todos os seus sentimentos, pois é muito importante que o faça. Poderá ter alguns pequenos aborrecimentos, visto que as opiniões entre os dois poderão variar. É importante que haja diálogo constante na relação. Para os que estão sóis, vão apaixonar-se de uma forma intensa, o que vai fazer com que andem bastante baralhados. No trabalho e finanças. Durante este ano, é muito importante que todas as suas atitudes ou formas de resolver todas as situações. Sejam claras, este ano poderá ser posto à prova, o que para você não será muito fácil. Não deve deixar de fazer o seu trabalho e, muito embora, o ambiente não seja o melhor. Deverá evitar entrar em conflitos com os colegas ou até discordar da ideia de alguém que está acima de você mesmo. Evite impor a sua forma de ver as coisas aos outros. Estão favorecidos todos os contratos ou parcerias. A sua finança vão permitir que consiga fazer aquela viagem que tanto quis. Aproveite o momento. Na saúde. Durante o ano de 2017, poderá ser afetado pelas suas emoções e aconselho-se que mantenha a calma e procurem o que possa ajudar a exteriorizar todos os estresses. sua flor para 2017 é amor perfeito sua pedra tumalina negra amuleto trevo de quatro folhas cor da sorte preto e cinza palavras de sucesso são em terra de cego quem tem um olho é rei números da sorte são dois seis quinze vinte e três vinte e sete trinta e dois e quarenta então é isso seus baldes muito obrigado por ter assistido esse vídeo tudo de bom para você nesse ano de 2017 que você consiga tudo o que você quer atualmente e futuramente sucesso para você de capricórnio para mais vídeos como esse esse quadro aqui em cima aqui desse lado a combinação de capricórnio nesse outro lado um vídeo opcional e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio muito obrigado e fui